Nós vamos aplicar aqui a massa acrílica na peça de isopor. Essa peça aqui, ela tem 1 metro por 50 e ela é 30 milímetros de espessura. Essa placa, ela é ideal para esse tipo de trabalho, porque ela é anti-chama, então ela não propaga chama, tá? Vocês fiquem ligados aí que no decorrer do vídeo eu vou fazer um teste com ela, com fogo. Assim que eu cortar uma delas, eu vou colocar fogo para a gente verificar se ela realmente não propaga fogo. Então fica ligado no vídeo que eu vou estar mostrando para vocês. Pessoal, olha só, eu estou aqui com isopor e conforme prometido para vocês, eu ia fazer o teste aqui, colocando fogo para ver se ele não propaga fogo. Uma coisa muito importante, ele não propaga fogo, isso não significa que ele não vai pegar fogo, entendeu? Só não propaga, não esparrama fogo, entendeu? Esse teste que eu vou fazer aqui é apenas usando aqui um risqueiro e fazer um teste aqui na ponta dele aqui só. Então eu não aconselho vocês a fazer esse teste aí por estar mexendo com fogo, tá bom? Outra coisa, vou pedir para vocês aí que estão assistindo aí os nossos vídeos, que se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal e não se esqueça aí de deixar o joinha, pessoal, porque é através do seu joinha que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então a pessoa só vai receber esse vídeo se você deixar um joinha, tá bom? Então deixa o joinha aí para nós, vai aqui embaixo aqui, dá um tempinho aí, vai aqui embaixo e clica no joinha para nós. Vou fazer o teste aqui para você ver. Vou utilizar uma máscara aqui, porque o isopor ele é tóxico, tá? Tá vendo aí, pessoal? Ele não propaga fogo, tá vendo? Ó, ó. Estão vendo? Ó. Vou chegar mais pertinho para vocês aí, ó. Ele não propaga fogo. Ele não propaga fogo, entendeu? Ele não propaga fogo, isso não significa que ele não vá queimar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Mas ele não propaga, ele não faz aquele fogo. Beleza? Continua assistindo o vídeo aí. Nós vamos precisar aqui, ó, de um misturador para a gente misturar a massa acrílica, porque é ideal que seja feita essa mistura, porque a massa fica mais homogênea. Nós vamos precisar aqui também, ó, de uma espátula, e essa espátula maior aqui para espalhar a massa. Nós temos aqui também a nossa massa acrílica. Nós vamos utilizar a massa acrílica, porque como é a área úmida, a massa corrida normal, ela não dá certo, tá? Tem que ser massa acrílica. Além de ser mais resistente, ela, essa aqui é a massa acrílica, tanto para interior quanto para exterior. Então, ela aguenta aí o local onde tem umidade. Como nós vamos fazer a aplicação aqui? Nós vamos colocar pequenas camadas para nós esparramar mesmo. Vamos colocar pequenas camadas para esparramar, porque essa primeira aplicação, temos que fazer bem fininha mesmo, porque ela não pega muito bem, tá? Então, tem que ser feito no mínimo aí entre duas a três camadas, no caso que nós vamos fazer duas camadas, mas essa primeira aqui é só mesmo para espalhar sobre a placa, porque realmente fica... É muito complicado aplicar aqui a primeira camada. Vocês vão ver aí. Olha só, pessoal. A primeira placa aqui foi tirada o excesso. Agora nós vamos deixar ela aqui aproximadamente duas horas, para que a gente volte a fazer a aplicação da segunda camada. Bom, pessoal, agora nós vamos aplicar a segunda demão. E aí Vamos lá. Agora a gente vai aguardar aí um prazo, até que ela seque aí pra gente lixar e eu já volto com vocês. Bom pessoal, agora nós vamos lixar aqui a nossa placa. Nós vamos utilizar aqui a primeira lixa, é uma lixa 120, tá? Lembrando que é bom você passar essa massa uma quantidade sempre bem em camadas fininhas, por que essa massa é uma massa mais resistente, que acaba que muitas vezes você vai ter um pouco de dificuldade pra lixar. Mas vai dar um pouco mais de tempo, mas a gente lixa normalmente, tá? Vamos usar aqui a primeira lixa, essa lixa aqui é uma 120, depois nós vamos passar uma lixa de acabamento 220. E agora nós vamos passar uma lixa 220 pra dar o acabamento final. Bom pessoal, aqui já tá finalizado, agora nós vamos instalar as placas lá, vocês acompanhem aí. Bom pessoal, aqui já tá finalizado. Bom pessoal, aqui já tá finalizado.